O certo é implantar o piso, mas para que nós possamos avançar, seria interessante. E aí eu coloco novamente essa proposta da gente receber cinco parcelas. Se a primeira, de março, vai ser em folha suplementar, tem que sair de gola, do início de abril, é por esse que diz. Não é isso? A gente entende isso. A segunda, abril, esse consequentemente vai vir com as outras, como com quem acabou de explicar. E aí o nosso piso seria implantado em agosto, setembro e outubro, sem intercalar os meses. Porque se a gente deixava implantar em dezembro, o nosso décimo terceiro vai cumprir o piso de 2022. Não é isso? Então não é uma boa proposta para a gente? Não, porque o certo é que o nosso piso seja implantado, é um direito nosso. Mas é uma proposta que talvez a gente consiga avançar. E aí quando eu terminar o retrativo de 2022, tá? Vou até correr para a gente ver como é que vai fazer o 2023. Então vem colocar para 2024, vai virar uma boa direita. Eu estava vendo os carros ali, um pouquinho, com os vinhos ali, porque nós vamos ficar com 150% de atraso do 2023. É em média de 10 mil, 8 mil por funcionário. Como é que vai receber isso, gente? Se a gente não citar agora. Eu recebo, aí vem 2024 e aí. Então eu tenho que só receber com justiça. Então eu tenho que sentar com a categoria também para ver o relatório de 2023. Essa minha proposta não é uma das melhores, mas eu acho que é o que pode se encaixar no que ele está querendo. É um avanço. Exatamente, é um avanço. Contra a proposta não é um avanço. Dejeitado a proposta do gestor municipal. Proposta 2. Companheiros e companheiras que concordam na proposta 2, por favor, levanto o braço. Dejeitado a proposta do gestor municipal. Oreos e companheiras que concordam na propostosta do gestor municipal. Obrigado.